Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da vagabundagem inescrupulosa da Rockstar, que mais uma vez apronta pra cima dos jogadores de PC, mas não só de PC, apronta pra cima de todos os fãs da empresa e das suas franquias, mas que, pô, outrora aí a galera endeusava, inclusive eu, que há muito tempo espero a oportunidade de poder jogar o Red Dead Redemption 1. E esse bate-papo aqui, ele é focado no Red Dead Redemption 1, a gente vai falar sobre bastante coisa. Peço que vocês se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam aqui pra que a gente continue crescendo, nosso canal não cresce, né, infelizmente. Me siga aí nas outras redes sociais também, Twitch, Kiki, Instagram, Twitter. Também participa do sorteio do PlayStation 5, né, vai ser dia 27 de agosto agora, basta você entrar aí no Tipa e comprar os seus tickets. Você pode comprar até 12 tickets, que são equivalentes aos meses que você vira membro lá na plataforma. E, é claro, se você quiser comprar alguma coisa ainda no AliExpress, né, tentar aí os últimos tiros, a RX 6800 tá por R$2,500 lá, dá uma olhadinha, eu postei lá na comunidade do canal. Então, sem mais delongas, vamos lá bater um papinho sobre o Red Dead Redemption Remaster, que foi anunciado pra PS4 e sim, Nintendo Switch. Então, vamos lá pessoal, eu tô aqui com a notícia, que é do Tech Tudo, ontem, durante a live do Baldur's Gate, todo mundo apareceu falando sobre esse remaster aqui. A galera que segue o meu canal sabe que eu não sou um grande fã de GTA, mas eu joguei praticamente todos os jogos da franquia, zerei os que eu joguei. Jogamos o último, o mais recente, foi o GTA San Andreas, que eu não gostava na época, e, na época do lançamento, joguei essa versão do GTA Trilogy, que saiu, acho que tem ano passado, dois anos atrás, e não gostei muito do jogo também, né, esperava muito mais, e esperava, pelo que a galera fala, né, esperava, claro, que a versão que a Rockstar lançou fosse uma versão melhorada, o que não aconteceu. Red Dead Redemption 2, pra mim, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, com certeza absoluta é, sei lá, top 3, top 5, top 2, por aí, né, eu comparo ali com o Final Fantasy 7, por exemplo, e também com outros jogos aqui que vocês vão questionar, mas que, por conta do Baldur's Gate 3 agora, reacendeu ali muita coisa na minha memória, então eu boto o Baldur's Gate também nessa lista, e, todo mundo tava esperando, né, um remake do Red Dead Redemption 1, a galera pedia o Red Dead Redemption 1, com os gráficos do Red Dead Redemption 2, e a Rockstar acabou anunciando apenas um remaster do jogo, que não vai mudar praticamente nada, vai ser o mesmo jogo, exatamente, de 2010, do Playstation 3, do Xbox 360, com legendas em português, nem é uma versão remaster, eles estão simplesmente relançando o jogo, né, vão ganhar um dinheirinho aí, pro Playstation 4 e pro Nintendo Switch, e mais uma vez, o PC fica de fora. No lançamento do jogo, em 2010, a Rockstar, ela lançava tudo pra PC, inclusive, a Rockstar começou primeiro no PC, né, e depois os jogos saiam ali no Playstation 1, e o Red Dead Redemption, ele foi o primeiro jogo que não saiu no PC, eu não sei exatamente porquê disso, mas acredito que por conta dos problemas que eles tiveram no desenvolvimento do GTA 4, né, o GTA 4 deu muito problema no PC, até hoje é um jogo que roda, hoje já consegue rodar na moral, né, mas até pouco tempo atrás era um jogo que rodava mal ainda, né, hoje por conta do hardware em abundância, o jogo roda tranquilo, mas os caras decidiram não soltar o Red Dead Redemption 1 pra PC, e após isso, né, todos os jogos do PC, eles demoravam pra sair, saia primeiro no console, né, o GTA 5 saiu primeiro no console, e depois de 3 anos ou 2 anos saiu no PC, o Red Dead Redemption 2, a mesma coisa, os jogadores do PC sempre ficavam ali com a sobra, e agora nem sobra, então vamos aqui pra notícia, o jogo originalmente lançado em 2010, vai chegar aos consoles mais recentes, com conteúdo completo DLC e localização, Red Dead Redemption, jogo da Rockstar, chegou ao Playstation 3, e 360 em 2010, será relançado nas lojas digitais do PS4 e do Nintendo Switch 17 de agosto, com uma versão mídia física prevista pra 13 de outubro, ainda vão lançar mídia física, hein, Apesar de não se tratar de um remaster, a nova versão tem novidades como legendas em português, ok, já inclusa, e a DLC já inclusa, né, que é a Undead Nightmares, que eu coloco um cenário apocalíptico, besteira aquilo ali, a galera fala que é maneiro, mas pra mim, foda-se, a princípio o relançamento não parece chegar no Xbox, mas vale ressaltar que o jogo original já roda nos consoles da Microsoft, É, vamos lá, o Xbox, todo mundo tá prejudicado aqui, né, porque a versão do Xbox, ela roda em 4K 30, mas não tem legenda, né, não sei se a Microsoft vai pegar a legenda, vai soltar ali, não sei como é que vai ser, mas se essa versão não tiver legenda no Xbox, porra, é sacanagem também, né, os caras tem que pegar ali e atualizar, porque é o mesmo jogo, atualiza a porra do jogo lá e bota a legenda na versão do Xbox, e tá, o relançamento se trata de uma adaptação do jogo original para as novas plataformas, é um port, como é normalmente chamado, portanto não é previsão de melhorias de gráficas, além de resoluções compatíveis com as TVs mais modernas, talvez o jogo rode ali, é, talvez em 4K, como roda a versão do Xbox. Bom, eu tentei jogar o Red Dead Redemption no Xbox, né, ok, funciona, mas ainda é um jogo datado pra mim, cavalo bugado, controle não é legal, principalmente depois do Red Dead Redemption 2, eu joguei o 2, fiquei fascinado, queria saber qual era a continuação da história, né, porque primeiro foi lançado o... a história, né, do... Red Dead Redemption 1 é depois da do 2, então eu queria saber da continuação do jogo, nunca tinha visto nenhum spoiler, nem nada disso, e acabou que demorou tanto pra eu jogar que eu tomei um spoiler, aqui mesmo no Tech Tudo, né, os caras lançaram lá 10 personagens, não sei o que, eu fui ver, o primeiro era o que acontece no... no Red Dead Redemption 1. Então, já sei o que vai acontecer, né, ainda quero jogar, mas isso daqui é sacanagem, né, isso daqui é sacanagem. A Rockstar virou uma empresa vagabundazinha, que só se aproveita dos jogadores, GTA 6, eles ainda não falaram nada, muita gente suspeita que vai ser um jogo lacrador, a última vez que a Rockstar apareceu pro público foi falando de um evento de diversidade nos jogos, né, então... não sei muito bem o que a Rockstar tá tramando, não sei a que pé está o GTA 6, e é claro se... principalmente se ele vai me agradar, pode ser que ele agrade o grande público aí, a galera continua se matando no GTA 5 até hoje, a Rockstar ganha muito dinheiro ainda, com o GTA 5, um dos jogos mais jogados aí, mais vendidos de todos os tempos, e os caras têm a pachorra de depois de lançar aquele GTA Trilogy ridículo, né, que os caras deviam ser processados por causa daquela desgraça, os caras fazem esse descaso aqui com o Red Dead Redemption, e ainda deixam o PC de fora mais uma vez. Agora, olha a diferença quando uma empresa tem o carinho com suas obras, olha esse lance aqui. A equipe do Baldus Gates 3, essa matéria que saiu na IGN originalmente, mas a Larian Studios, ela aumentou em 10 vezes o tamanho da equipe deles, ao invés de diminuir o tamanho do Baldus Gates 3. O jogo ficou, se eu não me engano, em desenvolvimento, cerca de 6 anos, e os caras preferiram gastar mais, né, trabalhar mais, por mais tempo, do que entregar um produto meia boca. E olha o resultado do Baldus Gates 3. Então tem aqui, eu nunca esperaria, né, que fossem 400 pessoas pra fazer Baldus Gates 3, disse o fundador do estúdio, é, Suiven Vince. Ninguém esperava, mas é literalmente o que precisávamos pra fazer isso. Tivemos a escolha, havia o momento onde começamos a entender que precisávamos fazer para fazer esse jogo. Né, a tradução aqui tá meio ruim. Nós pensávamos que entendemos, e então realmente entendemos. Esse aqui é um site português, né, ou traduziu sozinho. Tá, é... Tivemos duas opções, poderíamos esquecê-los, ou poderíamos nos levantar. E assim escolhemos nos levantar. Os caras pegaram o jogo, que é... É um jogo antigo, que já tava esquecido, mas que tinha uma base de fãs muito fiéis. Os caras pegaram o Divinity original sim, montaram o Baldus Gates em cima do que eles já tinham, e melhoraram tudo o que eles podiam melhorar. É uma empresa pequena. Né, 400 pessoas fizeram aquela obra-prima ali. A Rockstar não tem coragem de pegar uma galera lá, ou pagar um estúdio bom, pra poder refazer, ou pelo menos remasterizar de uma forma decente, com uma jogabilidade decente, no jogo de 2010. E sim, lançar também no PC. Né, os caras simplesmente não quiseram gastar dinheiro. E pegaram o mesmo estúdio, responsável por fazer o grande Crackdown. Crackdown 3. Ou seja, não vai mudar porra nenhuma. Isso daqui é a certeza de que o público é trouxa, e vai gastar o dinheiro que muita gente vai comprar. Se comprar, comprou. Se não comprar, foda-se. Né, e a versão do PC, a galera vai rodar no emulador, que já roda 60 quadros e já tem legenda. Né, roda no emulador do... Tá rodando no emulador do Play 3, e do Xbox 360. Então, pra PC, foda-se. A galera do PC já tem emulador lá, Ah, foda-se os caras. Os caras não vão comprar essa merda. Né, os caras não vão comprar. Eles vão, no mínimo, piratear. Né, então, larga o PC de fora, mais uma vez. Agora, você vê a diferença, né, entre... Quando a empresa, ela quer fazer aquilo, aquilo que eu digo, ela precisa fazer aquilo que ela quer fazer. Né, pegam os caras que têm umas ideias fodas e falam assim, ó, o que o público quer? Não. Foda-se o que o público quer. Quem sabe... O público não sabe o que quer. Quem sabe é a gente aqui. A gente vai fazer o melhor jogo que nós pudermos. E eu tenho certeza que as pessoas vão reconhecer isso. E os caras fizeram aí um jogo que tá sendo tratado por todo mundo como uma obra-prima. Né, enquanto isso, a Rockstar pega... Lança a porra aí. Lança a porra aí. Talvez os caras estejam focando no GTA 6, mas eles não falam nada do GTA 6. E... Porra, mais um jogo de bandido e maloqueiragem. Eu já fiz um vídeo aqui há um tempo atrás falando da... Desculpa, meu telefone tá pitando ali, cara. Tá longe de mim. Eu sempre tiro o som do telefone, né? Quando eu boto a porra do som ali que o Super Todd saiu e eu devo pegar ela, a porra do som fica enchendo o saco ali. Então, eu tenho um vídeo antigo aqui, né? Falando do GTA 6. E... Pô, por que GTA de novo, cara? A gente precisa de franquia nova. Porra. Tudo bem, o Baldur's Gate é uma franquia lá que morreu em 2004. Teve até aquele Dark Alliance lá, mas era consolizado e tal. Mas é uma franquia antiga que voltou agora. E aí, se os caras pegam e voltam com com o Soul Reaver, porra, todo mundo ia ficar caralho, voltou o Silent Hill que tá voltando agora. A galera fica empolgada. O Alone in the Dark que tá voltando agora. Mas porra, GTA, Horizon, World of War, porra, caralho, vamos lançar coisa nova, cara. Então imagina, eu falo mais uma vez, imagina se a Rockstar pega e faz uma porra diferente. Faz um jogo diferente. Né, um jogo no período medieval, na era vitoriana, sei lá, um jogo de vampiro. Pô, os caras podiam fazer um milhão de coisas, não, um jogo de maloqueiragem, bandidagem, vagabundagem, americana. Cara, sei lá, eu já tô meio de saco cheio. Se sair, eu vou jogar, provavelmente deve ser muito bom. Né, mas, eu já não espero muita coisa da Rockstar. E olha quando a galera falou que o, quando o Dan Hauser saiu lá, os caras saíram da Rockstar. Ah, a Rockstar acabou. depois que os caras saíram e eu falei, porra, cara, eu acho que não, ainda vamos dar um voto de confiança, mas, pô, depois desses últimos lançamentos aí, cara, olha, é de fuder. Isso aqui, ó, é pra jogar na cara dos outros, toma aí, foda-se, vocês, não estamos nem aí pra isso. A gente tá preparando um Super GTA Zão 6 RP pra vocês ficarem se matando aí no online eternamente e dando dinheiro eterno pra gente. Então, pessoal, é isso que eu tinha pra falar. Provavelmente o Red Dead Redemption ele vai continuar aqui na minha lista de espera, de molho, até que eu veja uma oportunidade de jogar. Por enquanto, a gente continua aqui firme e forte no Baldus, convido vocês a participar da live e também a entrar no sorteio do PlayStation 5. Não esqueçam de entrar no sorteio do Poderoso PlayStation 5. Vai estar no link aí no primeiro comentário, beleza? Deixem seus comentários aí que eu vou ler tudo, como sempre. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.